A Naí sente essa vibe, vai até o seu arraiaz O Zucar não para na pista, mata o mundo pra dançar É pra causar o talitão, vem que vem, vem rebolar Tum tchá tchá, tugu tugu da, tum tchá tchá Tum tchá tchá, tugu da, tum tchá tchá Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Não me alas despedir, não me alas despedir I'll make my body body, let's go, let's go Tchau, tchau, tugu-tugu-da, go Tchau, tchau, tugu-tugu-da, go Tchau, 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 tugu-tugu-da, go Tchau, 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 tchau Romera, temo, temo canela, medicina tan buena Esta noche no va a parar Romera, temo, temo canela, medicina tan buena Esta noche no va a parar Todo empieza a girar, yo me dejo llevar Como el mar pesca, sin promedas ni edad Te quiero ver bailar I wanna make your body, let's go, let's go Não me alas despedir, não me alas despedir I'll make my body body, let's go, let's go Te quiero ver bailar I wanna make your body, let's go, let's go No me alas despedir I'll make my body body, let's go, let's go Tchau, tchau, tugu-tugu-da, go Baila com vida Baila com vida Tchau, tchau, tugu-tugu-da, go Boricua, Venezuela, D-D-Cubi, Panama No importa onde se ve, voltamos un bicho pra pegar Aqui está toda la cura, quando es alto, quiero ver L'anio, México, Colombia, Brasil, Chile Te quiero ver bailar Te quiero ver bailar I wanna make your body, let's go, let's go No me alas despedir, let's go, let's go I'll make my body body, let's go, let's go Te quiero ver bailar Te quiero ver bailar I wanna make your body, let's go, let's go No me alas despedir, no me alas despedir I'll make my body body, let's go, let's go Tchau, tugu-tugu-da, go Baila comigo Baila comigo Tchac, chac, tugu tugu da